fala oi tudo bem com você a gente parou aqui da contra o sol para falar oi né de ficar franzida e aí hoje hoje gente é um dia antes do aniversário não é desse amigo antão a gente veio no centro aí brasileiro deixou tudo para a última hora é comprar umas coisinhas ainda que faltam é filha já comprou a meia calça que faltava tá lá com o papai o papai foi levado no carro e agora a gente está indo no shopping a gente ainda no shopping para ver se a gente acha uma blusinha para colocar embaixo do vestido porque tá frio então a gente vai ter que ver mais isso e ainda hoje tem que fazer docinho tem que fazer um monte de coisa quer acompanhar a gente nesse dia então vamos lá a gente parou aqui ó que tem a feira do livro no shopping e eles vai pintar o momento provando sapatinho olha até ali você gosta de provar sapatinho ea mãe também está provando sapatinho gente tô toda descabelada hoje estão numa situação assim daquela coisa de correria fala nossa a gente está no de aço no mercado né filha e agora a gente vai comprar mais umas coisinhas ali é que falta para fazer as coisas só eu comprei uns potinhos eu não sei se eu vou conseguir usar a decoração mas eu tô tento tô pensando em usar para fazer de de vaso aqui no carro tá o que a deise fez aqui ó para o painel a deise do canal mamãe da carol hora tá aqui ó depois para me levar para o painel a gente vai fazer tudo na correria agora as últimas coisas as últimas etapas então o que acontece muitas coisas eu vou ter que mudar o que eu tinha planejado eu até passei em outros vídeos eu acho que é assim ó principalmente quando a gente mesmo monta quando você vai contratar você já contrata tudo você já vê o que a pessoa tem né dos tons que você quer muitas coisas você ainda muda quando você vai comprar um personalizado você vai comprar alguma coisa porque nem tudo a gente acha no tom que a gente quer na cor que a gente quer e eu como eu tô montando esse tema é um tema novo eu tinha uma coisa na minha cabeça mas não vai ficar bem igual não vai ficar então vamos ver o que vai dar porque eu pensava nos cores tudo bem carinho tudo bem cleanzinho sabe só que eu não tô achando tudo nesse tom então vai ter tons mais escuro e eu não sei como vai ficar toda essa combinação então gente eis a questão vem comigo para a gente descobrir e agora vamos no mercado comprar o resto das coisas de bebida vai ter refrigerante eu já tenho refrigerante em casa eu peguei o leite aqui também porque precisa para fazer o café como é friozinho também a gente sempre gosta de ter café com leite né o café o leite separadinho e também tem o suco geralmente eu compro suco de pacotinho e daí a gente faz o suco para quem gosta de tomar suco vai ter a água a questão das coisas salgadas que eu já falei para vocês é eu vou fazer tudo em casa esse ano porque eu quero que tudo esteja quentinho gostosinho então a gente vai fazer pastel frito mas vou comprar a massa a gente vai fazer também um salgado assado a minha sogra também vai trazer um de frango tipo uma torta assim é empadão e também eu vou fazer o que a gente vai fazer é cachorro quente que não pode faltar né e agora eu vim para essa parte aqui que eu tenho que pegar as coisinhas para fazer o moussezinho que é aqui a gelatina e uma coisa bem importante é que eu vou pegar brigadeiro desses assim ó de lata só que eu tô em dúvida se eu pego esse ou esse eu amo esse né gente mas olha o preço olha a diferença do preço berrante então eu vou conversar com o esposo agora meu marido vai responder qual que a gente vai levar 7 reais eu tô com medo porque mas eu acho que deve ser bom né depois eu conto para vocês se vocês já conhecem fala mas aí eu já vou ter feito a festa ai que coisa olha que legal esse aqui todo com os númerozinhos que legal gente acho que eu vou levar mas é bem mais carinho ele é 4 e pouco ai mas eu pirei gente antes que vocês me perguntam por que eu não vou fazer o brigadeiro é por falta de tempo de não acertar o ponto não tô a fim de estresse sabe então eu prefiro comprar prontinho ali enrolar e beleza como vocês é gostam de vlog longo esse vlog vai ficar longo né quem gosta né e aí agora a gente vai pra casa né Alice nossa tô todo esse cabelada e tô cansada agora são cinco horas da tarde e quando a gente chegar em casa ainda né filha a gente ainda tem que montar a decoração e preparar todos os doces e personalizado deixar pronto gente é é um dia anterior eu deixei tudo para a última hora mas porque aconteceram algumas coisas algumas coisas tem que fazer antes eu não tive realmente tempo de preparar mas o conselho né prepare antes dos personalizados deixe tudo pronto acabamos de chegar e o que vai acontecer eu tava na maior dúvida se eu ia fazer a decoração lá fora por causa do tempo então o tempo firmou mas a gente resolveu de qualquer forma fazer aqui dentro porque escurece muito cedo para vocês terem uma ideia agora são cinco e pouquinho já está escurecendo tá a gente acho que vai pegar a piscina de bolinha camelástica a gente resolveu mudou os planos pegou como eu falei para vocês a gente vai mudando tudo né e aqui ó eu tô pensando em fazer aqui ó vou mostrar para vocês tiramos tudo da sala tiramos tapete tudo isso e aí não deu certo de fazer a decoração ali porque aqui tem menos de três metros a gente não tinha se ligado nisso e aí também a gente não queria tirar a televisão não queremos fazer essa parede por conta que a gente vai usar a tv e também esse rack é bem pesado enfim a gente colocou o sofá para cá a alcinha tá ali e olha só deixa eu tentar mostrar para vocês levamos tudo lá para o ateliê lá para o quarto e desse lado aqui tá um pouco tremendo ó desse lado aqui a gente resolveu fazer aqui ó eu vou fazer um vídeo para vocês separado mostrando passo a passo somente da decoração e tá um dilema aqui porque a gente precisa quando você vai montar a decoração você precisa também pensar que você tem que ter um espaço para você bater a foto aqui na frente ó sabe que não vai aparecer por exemplo aqui ó essa mesa que ficar muito próximo lá a hora que a gente for bater foto vai interferir a foto né não vai pegar a decoração toda então se vai fazer uma decoração bonita você não vai poder aproveitar então eu também tenho que ver a questão ali que vai ficar aparecendo a chita se eu coloco o balão não isso eu vou ver tudo se der tempo e aí a gente vai ter que ver aonde que vai essa mesa aqui que vai as comidas agora a gente tá comendo nela esse um papazinho a gente vai comer um pãozinho ali está comendo arroz e feijão ali com uma carinha e a gente vai comer uma coisa não a gente vai comer um pão com carne moída a gente tá comendo meu pão e a casa gente olha lá tá a mesma coisa a gente ela colocou a mesa ali ó eu vou usar aquelas duas mesas lá para decoração tá aí também tá de novo aqui o negocinho e tá tudo bagunçado assim tem uma paradinha para comer né tá super tarde já vamos ver o que a gente consegue depois eu mostro tudo que eu já preparei tá bom vou mostrar alguns personalizados e já estão tudo aqui na caixinha que foi a deise que fez ele é todo em 3d lá no canal dela vai mostrar o passo a passo para vocês tem esse aqui que é um porta bis dois bis dentro é bem lindo bem legal também em 3d e aí eu tinha pego uns tubete não deu tempo de fazer detalhe nele então ele vai assim mesmo ela fez essas rodas gigante aqui também super legal olha só dentro a gente colocou docinho tá com nome alice esse daqui eu vou usar também para para dar de lembrancinha mas vai ficar bem legal na mesa e tem as sacolinhas que eu vou usar como as lembrancinhas terminei de montar a gente está super tarde já o pessoal já tá dormindo meu esposo já está dormindo a alice já está dormindo e eu só mostrei ali para vocês que eu terminei de montar mas no próximo vídeo eu não sei se eu vou colocar o vídeo do passo a passo antes da decoração ou se eu coloco já o blog da festa eu acho que vou passar o passo a passo primeiro eu tô vendo aí e no dia da festa vai ser um dia todo assim vou passar o blog né de como eu vou me organizar aqui tá aqui eu tô fazendo torta de bolacha no pote depois eu vou cobrir com ganache mas é isso gente já estou ó eu vou aqui pela lavanderia para falar com vocês terminar o vídeo aqui no cantinho para não fazer muito barulho é tá sendo super corrido mas é muito gostoso né como eu sempre falo para vocês e nós estamos tendo aí todo o todos esses dias aí é passando para vocês um pouquinho é da decoração de festa aqui da alice me perdoem por não conseguir gravar tantas coisas mas eu tô tentando ao máximo porque vocês sabem que é super corrido e eu espero muito que vocês consigam ter dicas disso e eu estou amando poder compartilhar um pouquinho esse momento tão feliz das nossas vidas aqui com vocês se você gostou desse vídeo deixa um super like aí para mim se não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal venha fazer parte porque a gente sempre tem muitas ideias sobre decoração de festa deixe seu comentário aqui embaixo também me siga também nas redes sociais principalmente lá na fanpage do facebook que é jaqueline tomase e lá no instagram que é arroba tomase jaqueline então é isso um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau